O consórcio Ademilar é sim um investimento da sua vida. Um mesmo capital investido na previdência privada rende muito mais se for investido na aposentadoria imobiliária Ademilar. Além de poder receber os benefícios antes do fim do plano e multiplicar seus rendimentos, você ainda terá um patrimônio. Um imóvel seu, entre no nosso site e conheça esse jeito moderno e seguro de investir numa vida que renda muito mais. Consórcio de Imóveis Ademilar. O investimento da sua vida. O investimento da sua vida.